Olá gente boa! No seguimento de uma dúvida que foi colocada por uma ilustre amiga do canal em que ela questiona se é possível efetuar esta Kia de Oliveira a partir de um ramo vai ficar aqui a experiência, eu já lhe respondi, mas vai ficar aqui a experiência para aqueles que tiverem as notificações ativadas ao longo do tempo irão saber a evolução desta situação o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui uma oliveira que foi colocada e que secou e vou retirá-la e vou substituí-la por um ramo de oliveira este ramo é um ramo que normalmente é designado o ramo ladrão das oliveiras é aquele ramo que cresce na vertical alguns devem ser retirados mas outros devem ficar porque no futuro irão dar fruto foi o exemplo deste, este ano este ramo deu fruto a sua folhagem deu fruto e foi retirado porque já se encontrava muito alto e isso dificultava a apanha da azetona o que é que eu vou fazer? Vou afiar um pouco o ramo e vou destacá-lo aqui e vou esperar que ele venha a arrebentar no futuro isto não é uma coisa que aconteça de um dia para o outro é capaz de demorar 2 a 3 anos mas para quem tiver as notificações ativadas vai obter os resultados também quem tem efetuado experiências destas ou outras experiências não sei se tem efetuado este tipo de experiências mas quem tem efetuado ponha aí nos comentários para termos uma noção dos resultados que é possível obter com este tipo de estaquia vou utilizar esta alavanca para alargar aqui um pouco o buraco vou enterrar a estaca entre os 50 e os 70 cm de profundidade e aí então E o que vai acontecer? No verão não pode faltar a água. Se faltar a água a estaca vai-se embora. Este tipo de operação deve ser efetuada mais ou menos no outono ou no inverno. Vou deixar a cerca de um metro, um metro e pouco de altura. Vou efetuar aqui um corte. E está feito. Agora é esperar. Quem tiver as notificações ativadas vai ter a possibilidade de, ou num vídeo, ou na parte da comunidade, receber notícias sobre a evolução desta estaca. Muito obrigado pela apresentação da dúvida. A todos, muito obrigado.